O Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso especial do Ministério Público de Minas Gerais e restabeleceu a pena de prisão imposta a uma médica envolvida em um grupo acusado de extorquir e matar dois homens em Belo Horizonte. De acordo com a denúncia, os dois homens foram sequestrados e obrigados a realizar várias transferências bancárias. Depois, o grupo no qual a médica estava envolvida decidiu executá-los usando meios para dificultar a identificação dos corpos. Após julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz fixou a condenação da médica em 46 anos e 6 meses de prisão. Mas o Tribunal de Justiça mineiro anulou essa decisão, concluindo que houve violação do sigilo das votações. Aqui no STJ, os ministros destacaram o entendimento do próprio tribunal de que nessa situação não se declara nulidade sem prova de prejuízo efetivo às partes. Assim, restabeleceram a condenação contra a médica e ressaltaram que não foram demonstrados prejuízos concretos com a continuidade da apuração dos votos dos jurados.